Fale mais Franky Sambale, Fale mais Franky Sambale, Fale, Maragueto de Sambale A Gauter�EE, não wrong, não parceira. Pedro Francisco, que vem do longo. E a Senna já vem de um projeto de desenvolvimento. A gente vai Songy Goitman. Porta a formação do Sporting de Benguela, o Pedro Luanda assistiu com o Pedro Francisco. Passa muito bem, Fura. Entra para a área, pode embarcar! Ai, 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 nossa senhora! Mas boa! Execução ofensiva do médio do Pedro Luanda. Estamos aí a rever. Conjaredo, atenção! Execução ofensiva do Pedro Luanda, pode ser o último ataque do Pedro. Primeira parte, atenção, cruzamento, porta para o canto. Atenção, o Pedro ganha a bola com o Depu. De primeira para a Gleoson, posto um passo para... Eialo, compõe o Gaiano! Contra o campo do nosso adversário! O brasileiro de Campinas consegue captar a primeira bola. Vai elevar ali, é de fundo, para do movimento. Tem o Pedro, pede bola, deixa para o amigo. Entra para a área, amigo. Atenção, pode ser um gol! Defenda! É muito para o meu olhar visual. Grande trabalho do Mega, remato! E apareceu aí Vaninho. A Bustacar, sinto uma grata. O brasileiro capitão do Pedro Luanda. Vai ao jogo! Atenção, perto do Depu! Entra para a área, o Depu! Olha lá, o Depu! Para no movimento! Gamepad entrou, só! Passa uma simulação, outra aí! Entra para a área, vai para o Depu! Órbito não, assim! Vamos buracão! Vem o Depu! Vem o Depu! Tem, Vem o Depu! Tem, Vem o Depu! Ele não consegue ganhar o Depu! Vem o Depu! Vem o Depu! Cruzamento do Depu! Vem o Depu! Não consegue! O desvio para a baliza! O Pedro Luanda, com o Glensos! Com o Glensos arranca! O centro, mexe o pé, não! Deixa para o Depu! Boa, ajes! Caída na esquerda, arrancada! O manhongo! Para o Depu! Atenção, Depu! Pelo lado! Clube pela Tanzânia e pelo Sagrada, nessa casa, o Clube do Pedro Amazônia. Joga o Petro pela direita com o Tiago Azulão. Atrabalhar a bola com o Pedro Guadalha no bico da área. Cruzam bem! O Gaba! Ficci! É dola! 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 Sai do bem para desenvolver a alegria ao Petro do Luano! Estamos aí a rebelde! Cruzamento de Tiago Azulão! Cabeceamento de Gilberto Pará! O próximo mais de Santos do Vale! Está feito o gol! No final de semana, hoje, a realizar-se a oitava jornada. Temos Hugo Marques, Quinito! Toque Carneiro! De Afonso! Solicitada! Atenção, Pedro! E aaaaaaah! Defende! Vai deixar para Soares! Deixa para... Carlinhos! Pedro! Entra para a área! Lá da mansão! São Pedro! Rebendo! Ai, 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 ai! Nossa Senhora! Vai Pedro Francisco! Lolo! Diego Azul! Lolo! 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 Jiuberto! O Gilberto! É a remontada do Petro Luano, é de virada! E sabe sempre melhor E eu dizia Que Gilberto Já não começa Gilberto já mostra O porquê Que foi contratado no princípio da época Para representar o Pedro Lula Uma contratação De excelência O golo Do Pedro Lula Direito Bateu direito Espetáculo Inicípio do Pedro Lula com Diego Azulão Quase que fez a baliza Dos quais novo direcionado A baliza Dois golos Pedro Lula cometeu nove faltas Beneficiou de oito pontapés de canto Uma carroída amarela Dois golos aos 26